Fala, fala galera, olha em som onde eu estou novamente, eu falo novamente porque há mais de um ano e meio nós estamos acompanhando a GEDAUS, a famosíssima GEDAUS, que continua, galera, dando o que falar aí, positivamente falando nas redes sociais, está rolando uma promoção incrível, neste vídeo eu vou dar um ênfase maior nesta promoção, vou anunciar aqui para vocês em primeira mão, também galera, tem o GEDAUS Shop, está bombástico os produtos lá, inclusive tem tokens lá também, like no vídeo, se inscreva no canal Gênios, ativem o sininho de notificações, porque nós vamos voltar com mais conteúdos GEDAUS, e aí vocês ativando o sininho, no nosso próximo conteúdo GEDAUS, deixa eu pegar aqui meu celular, você recebe em seu celular uma notificação do canal Gênios GEDAUS, para acompanhar tudo em primeira mão, ok? E vocês que já estão conectados no projeto, olha só, essa galera maravilhosa aqui, quase 2 mil membros, vocês vão ali nos comentários e deixem ali o vosso comentário a respeito de tudo que está rolando no projeto, Estou lembrando também a todos vocês que todos os nossos conteúdos aqui no canal é de caráter informativo e não recomendativo, ok? Não recomendamos aqui compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto ou plataforma. Vejam ao lado aí que nós estamos em muitos grupos no Telegram, são mais de 500 grupos, galera, olhem só que bacana, tá? Com todos os nossos Telegrams. E aí nós estamos analisando juntamente com uma equipe aqui, todas as informações deste oceano imenso de criptoativos e a GEDAUS continua se destacando aí, sendo um dos ativos mais comentados devido a toda a estrutura que possui, né pessoal? Se você é novo por aqui, eu peguei o link deles, coloquei na descrição, você consegue entrar aqui juntamente com o canal Gênios para acompanhar todas as informações, é isso mesmo, olha só. Aqui está o Twitter também da GEDAUS, tá galera? Eu coloquei o link aí na descrição, vamos logo, né, passar aqui as grandes informações para vocês, olha só que bacana, tá? Tá rolando, olha só, adquira GEDAUS ou Utiles, ok? Tá aqui, ó, o símbolo da Utiles, da GEDAUS, olha que bacana, e concorra a prêmios, galera, deixa eu ver aqui para mostrar para vocês, olha só que top, ampliei para vocês verem de pertinho, é isso mesmo. Tem até um iPhone 14, galera, top, mas 128GB, tá? E aqui estão as datas aí dos sorteios, tá? Então dia 5 do 9, olha só, 5 do 10, 5 do 11, gdausshop.com.br, tá? Então o Twitter está aí também na descrição, eu recheei a descrição aqui do canal Gênios de informações GEDAUS, tá? Deste vídeo aqui, olha só que bacana, dia 27 também se aproximando, a GEDAUS não para, tá galera? É isso mesmo, é informação atrás de informação, olha só, dia 27, né, de agosto, tá rolando aí, né, pessoal, o encontro oficial com holders e investidores. No dia 26, a GEDAUS vai participar de um evento, e no dia 27 de agosto de 2023 às 14 horas, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, olha só que bacana, encontro oficial com os holders e investidores GEDAUS. Grande Valtinho, grande Diego, arrebentando aí o universo cripto, tá? E tem bastante informação aqui, galera, olha só que legal, tá? Pra vocês acompanharem tudo, a GEDAUS não para, olha só que bacana, a GEDAUS, né, olha só, está lá na BabyDodge também, né, lá na swap da BabyDodge, tá aqui, ó, eles agradecendo a BabyDodge e tal, falando, né, porque eles estão lá e tá com o Steak lá também, né, tá com as Farms lá, bem bacana, bem legal, tá? Então tá tudo aqui, as informações, olha só, Twitter repleto, teve a queima também recentemente, tá? Deixa eu ver se eu separei o link aqui pra vocês, tá aqui, ó, o link da BSC, olha só o supply, né, o supply já reduzido e a galera fazendo queimas ainda pra provocar aquela situação de escassez, graficamente falando, isso é muito bom, porque a escassez num token que tem utilidade num projeto diferenciado, com grande estrutura feita a GEDAUS, contribui aí pra grandes possibilidades de projeções gráficas, tá, no quesito crescimento. Tem aqui, pessoal, olha só que bacana, o GEDAUS Shopping também, né, com os produtos Apple, tá dando o que falar, tá? E além dos produtos Apple, agora, né, também novidade aí anunciada nos últimos dias, olha só, GEDAUS Token, você compra aí 500 reais, por exemplo, participa, né, vai começar ali a concorrer ao sorteio, e aí 12 vezes você pode parcelar, parcelar aí, né, 500 reais em token e também pode comprar 500 reais no token Utilis, olha só que bacana, pessoal. Então tem aqui produtos muito top, ó, muito top, revolucionários aí, dando o que falar, além da moda, né, deixa eu mostrar aqui, tem a moda também, vamos ver se tá aqui abaixo, pessoal, aqui são os destaques, mas tem a moda GEDAUS também, olha só que legal aí, né, grandes camisas, né, olha só que legal a moda aqui. Tem bastante, tá? Tem feminino também, então tá bem legal, você faz o cadastro, né, no GEDAUS Shopping.com, e aí você vai adicionando ao carrinho aqui, e tem a opção ali de você fazer o parcelamento. Tem a plataforma, ó, a imagem da plataforma Pint Hub, a GEDAUS que conta, né, galera, que é o site, olha só, Conioda Bank, né, nós já temos a nossa conta lá. Se você não tem ainda, tem o link na descrição, tá? Este vídeo, você pode fazer a sua conta aí gratuitamente. Está lá no CoimarketCap também, tá? Tem o white paper aqui, ó, que está dando o que falar, né, são 10 páginas aí, bem bacana, olha só. Aqui está, né, alguns atributos aí, alguns dos atributos da GEDAUS, então assim, o projeto vem crescendo, a galera fazendo algo aí bem sólido, né, bem versátil no quesito funcionalidade, no quesito estabilidade, no quesito estrutura. Um dos tokens aí que vem dando o que falar, né, por meses consecutivos, tá? Bom, nós vamos continuar monitorando, eu não cliquei aqui no Instagram, né, pessoal, tem o Instagram deles também, que está recheadíssimo de informações, tá? Está aqui, ó, mega novidade, quando eles colocaram lá 12 vezes no cartão, né, na GEDAUS Shop, exatamente a compra de tokens lá, então está bem legal. Aqui eles anunciam, ó, quando vai ter ama no canal, né, também tem sempre ama no grupo lá do Telegram, que eu coloquei o link aí na descrição, teve um encontro com os investidores, né, lá em Lisboa, Portugal, então assim, está bem legal, vale a pena vocês acompanhá-los também, ó, aqui teve o registro da queima também, né, está falando dia 27 aqui novamente, o dia 26 também, então assim, vale a pena vocês acompanhar eles, né, no Instagram também. Bom, eu, Gênesis, vou ficando por aqui, um mega grande abraço a todos vocês, vale ressaltar também, vocês verem, pessoal, muitas informações, um projeto muito bacana, né, de se acompanhar, somos holders desse projeto aí, há muito tempo já, com muito orgulho, tá? É um projeto que tem muitas informações, então você vai olhando ali, igual a gente que está acompanhando, vai lembrando das informações, das notícias, né, das atualizações para passar para vocês. Um grande abraço a todos aí e até o nosso próximo conteúdo GEDAUS aqui no canal Gênesis, galera, valeu!